E aí, faz três dias que eu mal vejo meu irmão. Agora como é que eu vou arrastar ele pro meu pai? Se aquele infeliz não para de trabalhar nem pra ir ao banheiro. Se os dois prestassem pra alguma coisa, já tinha me resolvido esse problema com alguma ideia brilhante, né? A ideia brilhante é que eu não falo, entendeu? O problema é que o dado não tá cooperando. Não dá pra tentar alguma coisa mais simples, não. Tipo, se abrir com o cara, entendeu? Falar pra ele na boa o quanto o pai tá precisando do filho. Não, não, não. Isso é sugestão que você apresente, meu filho. Você já viu alguma coisa nesse país ir pra frente falando a verdade? Não, não vi. Então vem cá. Eu jurei pro papai que eu não ia falar a verdade. Eu jurei, eu jurei. O papai não queria que o dado voltasse por causa disso. Falei. Falei. Quero todo mundo alongando aí, vai, ó. Um, dois. Um, dois. Vai lá. Dado. Tá bom, tá bom. Encerrou por hoje. Valeu. Quer parar de enrolar a entrega logo o porquê dessa choradeira? Eu jurei que eu não ia dizer, Dado. Tudo menos a verdade, vai. O pai tá morrendo. É um tumor, Dado. É sério. Não é a cara dele? Tinha que parecer que você tava obedecendo uma ordem dele, sabe? Qualquer motivo pra voltar, Dado mesmo de pena. Diu-lhe, por favor, tá? Aí, duvido que tu consiga arrumar um guia pra cidade maravilhosa, mais maravilhoso que esse aqui. Eu odeio passeio turístico. É porque tu nunca provou do meu tour. Eu nunca vou provar, pelo jeito. A minha sapatilha. Pega a bicicleta logo aí, pá. Pega a bicicleta que eu vou ter que se apuletar o de vocês dois pra cumprir tua obrigação. A palhafa, isso logo, né? Ai, a minha baixa, a minha baixa! Ô, campada de bandido, volta aqui com a bicicleta da menina, rapaz. Volta aí, Lourão, que a gente vai atrás do bandido. Entra aí. Mas presta atenção. Nada de palhaçada, nem baixaria, tá bom? Aí, eu tenho cara de bandido, tenho jeito de bandido, mas eu vou te provar que sou gente fina. Tu acha que o sapo ia desperdiçar a única chance com a princesa? Vamos, né? Documento, filha. Ai, vai minha perna. Ai. Espera aí. Espera aí. Com um bando de bandido solto aí, você não tem mais o que fazer, não? Aí. Hein? Aí, autoridade, pera aí, fica assim não, hein? A gente emagreça por isso, não. Sabe quem é que a menina vai na parada aí, tá entendendo? Ela não sabe reconhecer que eu na autoridade é gente boa que nem o senhor. Tudo bem? É o seguinte, aí. Tu sabia que o Mengão tá comprando meu passe? Só bota fogo. Eu juro que ele veio pra ele, rapaz. Juro que ele veio pro fogão, aí. Também me amarro. Aí, posso? Pode. Pro distrito. Carro roubado. Que isso, rapaz? Esse carro aqui eu comprei do meu amigo, esse carro é quente. Eita perra. Espera aí, rapaz. Confere o chassi. Entra. Eu tô apressa, mas a minha filha, ela... É exatamente sobre ela. Vamos nos sentar. Você já registrou? Não, ainda não. Eu não tive tempo e... Ah, meu pai tá fugindo a responsabilidade, não é? A parte boa das rugas, que posso dizer com gosto, é que eu não nasci ontem. Eu já vi esse filme um milhão de vezes. Senta, fica à vontade, querida. Maria, você não pode continuar contando com o apoio da generosidade do Dado. Por mais que ele tenha aquele papo de cavaleiro andante, a saúde dele já dançou, por causa de vocês duas. Não, eu também não quero isso. Mas é que tá tão difícil o emprego? Eu arranjo um emprego pra você. Em São Paulo. Olha, você pode viajar agora mesmo. Não precisa nem se despedir do Dado. Puta, dois caras já vieram me falar que tu só gêmeo durante o treino, né? Tem que ir no médico, cara. Liguei pra Nova York e falei com o governante que me criou. O governante? Que chique. Eu fui pra Dedão. Minha irmã veio com uma cascata de que meu pai tava doente. Ridículo. Dá vontade de encher a cara dela, gente. Tremendo o setinho, tua irmã, né? O que que falta ela inventar pra te levar na marra? Ela não inventou, gaúcho. O governante confirmou. Meu pai tá morrendo. Meu pai.